A CPI da Covid no Senado vem revelando a cada dia esquemas de corrupção no Ministério da Saúde para a compra de vacinas. O consultor técnico da pasta, William Santana, deixou bem claro à comissão que havia, sim, uma série de erros nas notas fiscais relacionadas à aquisição da Covaxin. Quando essa denúncia veio à tona, o ministro Onyx Lorenzoni apresentou uma fatura que teria sido adulterada pelo governo federal para abafar o caso. Hoje, na CPI, o senador Renan Calheiros defendeu a convocação dele para esclarecer essa irregularidade. A Covaxin foi a vacina mais cara negociada pelo governo federal, R$ 80,70. Além disso, o negócio foi fechado super rapidamente, em apenas três meses. Após a afirmação de que as notas fiscais de compra continham erros, o senador Renan Calheiros foi enfático. Precisamos convocar o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni. Eu peço a imediata convocação do ministro Onyx Lorenzoni para essa comissão, para que ele venha depor sobre um crime de falsidade, ao exibir perante a nação, para confundir a investigação dessa comissão parlamentar de inquérito, um documento que sequer existe. Falso. Quando os irmãos Miranda denunciaram o esquema de corrupção, Onyx quis desqualificar as denúncias apresentando uma nota fiscal que continha uma série de fraudes. A convocação dele será votada na semana que vem. Essa comissão parlamentar de inquérito tem sido vítima de uma reiterada obstrução de informações. O Ministério da Saúde, até hoje, como foi dito pelo relator, não entregou o processo inteiro relativo à precisa. E também, assim mesmo requisitado, a Casa Civil, embora o senhor ministro Onyx tenha apresentado esse invoice em uma coletiva, ele não mandou esse documento à comissão parlamentar de inquérito. Não sei, senhor relator, por qual razão ele procede desta forma. Só quero imaginar que ele pode estar querendo, talvez, omitir alguma informação. Durante a sessão, Randolfe Rodrigues questionou William Santana sobre um e-mail enviado pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde. Neste e-mail, a empresa cobrou agilidade da pasta na importação da Covaxin, citando ter a aprovação da Secretaria Executiva do Ministério. Na época, Elcio Franco comandava a Secretaria. Segundo William, esse tipo de informação não é comum em processos de importação. Esse procedimento é normal nos outros processos de importação que você participou? Não é normal? Não, eu nunca recebi um e-mail de um fornecedor nesses termos. Na semana que vem, a CPI continuará apurando as irregularidades na aquisição da Covaxin. Na terça-feira, Emanuela Medrades, representante da Precisa Medicamentos, prestará depoimento. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Obrigado.